Ou seja, em casa alguém me falta pau, todos se queixam, mas ninguém me lembra. Os partidos do palmoço de cadarinha precisavam de trabalhar. Quando vocês, e sobretudo aqueles que cá vivem, que vieram de Angola e conseguiram emprego, sabem bem que, chovendo ou não, você entra às oito e sai às dezessenta e feitas. Tendo o óbito ou não, você vai trabalhar, se falta, tem falta, vai para casa. Dor de dedo ou dor de não sei de quem, não é motivo para faltar. Mesmo em como, às vezes, é preciso levar para uma pessoa e um médico. Então, para quem vê que, definitivamente, você precisa de cuidar do médico. E isto deve ser uma aprendizagem dos que já estão, para a qual voluntário nos diários do Cristo. Poder ajudar a mudar a nossa mentalidade. Muito bom que pensa a aprendizagem. Aos públicos destandados, aos leis, às justificações para o senhor não trabalhar. E muita gente, quando vejo recursos públicos ou comunidades privadas, todos valam a importância de poder. No fundo, todos querem ser empregados, e para convencionalmente gostar, mas nunca se prometem. Deus, no mandato da criação, foi claro e explícito para todos. Crescer e multiplicar-nos. Isso é fácil. Mas foi, mais adiante, encher e dominar a terra. A nossa falta é esta mentalidade, esta consciência de dominar a terra. Olhe para o povo. 1.247.600 km². Olhe para o povo. Olha para o povo. Segundo a minha produtora, a produtora de hoje, de algo que você gostaria de ver. Olhe para o Portugal. Não tem todo, nem de amantes. Mas tem todas as estadas asfaltadas. Vocês passaram a ver, não é? As saudades demoradas, as pessoas, não é? Não, não é? Não, não é? Nós, inclusive, vivemos... Agora nós, angular, não somos gato, não é? Os prédios estão aqui, as boas coisas, viemos pôr o dinho aqui. Vamos fazer por aqui. Olhe para o outro. Tem a maior pacia hídrica do mundo. Qual das maiores do mundo? Não tem água. Olhe para o outro tem um ou dois vinhos. Faltou para o neto nele? Não. Nós temos a possibilidade de fazermos as maiores barragens para dar energia a cuidar do nosso estado. Agora, agora temos... Não, não tem energia. Por favor. Então, a pergunta que temos que nos fazer... O que é isso? que acabou os olhos, que deu a dor, só que levou o livro, o que já me disse que não já era o que eu saí do livro. Ou seja, acabamos com a cena muito vaidosos, muito vaidosos, mas pouco confundidos na parte. Nesse sentido, nesta nossa resposta, nós temos de voltar ao sonho daqueles que lutaram para enfrentar. Para termos o sonho, não mais dormido, mas realizado. Para realizar o sonho, preciso acordar. Nós estamos mal para podermos dar as partes do poder. Tudo ainda está nas nossas mãos. Nesse país, apesar da crise que vive, é ainda sustentável. E ninguém não vai mudar senão nós não. Por isso, nessa jornada mundial, rezemos pela nossa terra. Rezemos e voltemos comprometidos em fazer mais e melhor. Em vez da experiência dos outros, que não têm nada ou grandes recursos, mas conseguiram criar esta atividade no bem-estar dos seus cidadãos, eu preciso que nós aprendamos também a criar, a partir da nossa própria casa, o melhor que há para nós. Qualquer povo nação prioriza os seus cidadãos, dando-nos o melhor que há e ser sobrado de outros outros. Continuamos a sonhar, mas eu preciso apontar para um país melhor, que mais saque da justa população e da justa solidariedade do bem. Uma palavra também para os doentes do que já estão no tratamento médico. O Senhor consome e dê alegro às vossas dores. o Senhor. A sua família, o Senhor consome e dê alegro às vossas do que nós somos cidadãos e cidadãos. e de qualidade existencial. Abre a profobia a montagem à terra e a focar aquilo que estão a conhecer. Ele é prazer sempre e é pra segurar o contrário para os partidos. O sonho da nossa casa não tem o contrário. Mesmo não voltando, ajude-me a desenvolver o trabalho para o conhecimento das vozes caminhas da América. Uma palavra também além dos nossos a nossa diplomacia aqui. Sabemos quanto não é fácil poder diplomaciarmos os nossos planos. Deus abençoe a Deus e o Senhor vai sendo sempre amigos dos vossos caminhos e todos juntos continuamos a viver a jornada mundial da juventude com alegria nossa que nasce da fé com alegria do encontro e com alegria da festa daqueles desejados e se querem ver é o maior fim de Deus. amém. 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 mais de 50 letras que enviarem a vida da nossa presença social. Saúde a todos os amados professores, a todos os exigentes, todos os familiares, aqueles que ficam vivos, e todos aqueles que se juntam a nós, nesta área, os seus poderes, todos os amados professores. Obrigado. 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 A primeira vez que a gente vai ficar, eu acho que a gente vai dar uma boa parte de uma lista com todos os delegados de acordo e o padre Montal ajudou a administração para chegarmos na extremação, talvez não me agradecer. Encontrando-nos, os dois grandes grupos e todos os outros, o grupo benificado e o gerido, justamente para marcarmos a nossa presença enquanto criação e amor. Se bem ouvidos há notícias, todos nós vemos bons momentos, tanto de braça, de alegria, de encontros, de festa, de oração, de versão. Mas a única notícia que saiu com destaque em toda a imprensa foi a burra de 106 ambulantes de Cáceres. Tudo o que é bom que nós vivemos e partilhamos, tudo é normal. Só uma destaque aqui no dia, no normal, e uma tendência hoje, infelizmente, do nosso tempo, onde as pessoas são ignoradas e os malos, e vai às vezes mais, são ampliadas. E a princípio, para organizar, que em princípio, nós, de formidade humana, estávamos mais ou menos completos. Tirar de uma ou outra a exceção, e contabilizar vai mais ou menos uma vez, estávamos mais ou menos completos. E as coisas não são separadas, nem sentem-se, quando terminarem os testes. O que também é direito de cada um, participar, abordar uma grande jornada, também estar, ou às vezes não estar, no apartamento, se tem melhores condições. E, portanto, a coisa que dá, o que mesmo da paciência, se fossem feitas, o aluno vai no lugar mais ou menos. De qualquer maneira, a gente tem tendência hidratória, e isto é perfeitamente normal. Todos os dois, também, andamos em busca de dois condições, de melhoria da qualidade da nossa comunicação, da nossa saúde, da nossa existência, que quando não conseguimos desculpar, a qualquer lugar, a moral e a saúde, isto é o que é de estação, enquanto, em exceção, a 89, é por esta tendência de busca de dois condições, os poderes mandados, a respeito de uma transcrição, da verdade, vão avaliar, e 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 vão avaliar. Frei functioning daquela��, e vão avaliar, e vai avaliar, e vai avaliar, e vai avaliar! E, como sabeis, há muitas oportunidades, neste momento, de tabaco, como sabemos, vamos avaliar, começando, a partir, de casa, com um bodado de tabaco, um visto a um tabaco, e assim vai som aSON, da excelência e há retas e habilidades. para o emprego, oportunidades para a informação, sem necessidade, precisamos julgar os oportunistas que quando encontram um ilegal, fazem bem o que dizem, pois não sabem para onde se deixar. Por isso, a legítima vontade migratória não pode ser coagulhada, mas não podemos nos levar, os meus animais, abusar da boa fé das autoridades que confiam em nossa palavra, facilitar o processo de liberdade, deram os serviços gratuitos para podermos trazer juntos a festa para o futuro, como todos os outros países. Fico apontado a consideração da consciência de cada um, aquilo que deve realizar desde a nossa caminhada feira. A jornada do Deus do Senhor, como vocês poderão ver, e sobretudo a morte, participam pela primeira vez, em meio de este golo de todos os pobres, ou a legítima de todos os pobres. Minha humanidade de bichos, a quantidade de sacerdotes, a quantidade de jovens, alegria de todos os pobres que estão chegando. São estes e são apenas a representação daquela que é a nossa Igreja Católica, presente em todo mundo, e que expressa o seu apoio a Deus e aos irmãos como o mensagem principal do seu agosto. E dentro desta Igreja, estamos também nós, que protegemos a este mesmo Espírito do Público, onde todos os pobres de nações, cada um ou vive na sua voz em mim, as maravilhas. E aí estamos para criar estas maravilhas, nesta diversidade cultural, que é uma das maiores, 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 uma das maiores. Acompanyado, velho conhecido. Espírito Santo, velho, cidadão. Olha só, vamos lá. que é o senador do Jornal da Média Amazônia. Em 1985, a palavra de um acordo diplomático em Roma, dizia que a palavra passa a letra Átras, que o mundo fazia a base a quatro importantes desafios. O desafio da vida, o desafio da liberdade, o desafio da paz e o desafio da vida. O desafio da paz. A votação da igreja, o desafio da saúde, das sociedades, das nações e dos velhos, deve dar conta da resposta a esta resposta democrática. O desafio da vida, que é a nossa defesa da vida da concessão de amor, e, sobretudo, o desafio que leva a valorizar o ser humano, desde o seu crescimento até a sua vida. O que vem deste desafio leva-nos a estarmos atentos como ele, a não desejarmos, a não desejarmos, a não ser geradas políticas de modo, muitas vezes, aclamadas por as nações e a grande parte dos países do nosso tempo. O desafio da vida, e, sobretudo, nesta sociedade, que o Papa tem o lideramento do mundo, leva-nos também a valorizar os mais velhos, os mais idosos, a cuidar da história, do testemunho e, sobretudo, a ter os possíveis de garantidão por aqueles que lidaram da nossa infância e da nossa juventude. O desafio da liberdade é outro lugar do nosso tempo, porque sabemos que o humanitarismo não teria progresso antes como não. a liberdade, da experiência em contato com o mundo dos povos, é justamente a liberdade, não só disposição de criação, mas do que vem e imagina. Uma só liberdade que tem em conta a liberdade dos outros, é esta que constrói-nos hoje. Pois, esta desafio da liberdade faz com que cada um possa contribuir para o reino de todos, sem a necessidade de ter medo e valor diante de definir a liberdade, que são possíveis em nenhum tempo. Quando nós não temos liberdade, também não temos progresso. E uma das causas do nosso subdesenvolvimento, sobretudo em árvore, que possíveis de acordo, é também a não-provisão da liberdade, onde as pessoas vivem, não poucas vezes, do medo de dizer a liberdade, se transformam em vigiladores dos que têm que viver, cegando-nos a ponto de não terem capacidade de praticar determinadas opções, que pouco ou nada têm servido no mundo. O Papa, diante dessa desafio da liberdade, chama a nossa responsabilidade, como cristãos, como sociedade, e sobretudo como homens, a não nos deixarmos adormecer. é preciso ter criatividade, disputar ideias, e termos capacidade de formarmos o nosso novo destino, pois ninguém pará o nosso país melhor do que o dele. O outro lugar é que a república, a transição, deve-se enfrentar, para libertar, para poder construir o seu futuro e o seu futuro e o seu futuro de noção. O outro grande desafio é o desafio da paz. O desenvolvimento, como dizia o Papa Paulo VI, é o novo nome da paz. Mas é a solidariedade que é o novo nome da paz. A preservação da paz não deve ser feita de maneira intensa. Mas a paz costou-se, libertando o povo da alteração, da ignorância, da falta de saúde e condições, e também das condições básicas que têm. Não é possível ter um parque onde há fogo, onde não há comunidade de pessoas mais respeitadas. Quando nós abraçamos a fé, nos tornamos jovens que estamos, e a todos que se abram a Deus e o próximo, nos tornamos consequentemente obrigados a ajudar na construção da paz, não só a nível humanitária, mas a nível das nossas perfeições e também a partir das nossas propriedades. das nossas perfeições, mas não podemos permitir a parte dos outros, se não vivermos nós mesmos a maneira incrível. Daí que a necessidade de construirmos o nosso ser, a partir destes pensamentos positivos, que ajudam a congregar as energias, como todos a paz. Eu tento, eu preciso que saibamos viver os benefícios da paz, para que ela seja uma consequência da justiça. e viver os benefícios da paz, é justamente fazer com que se tenha uma administração funcional, uma justiça que aplica bem para todos, e uma luta sem larga contra a corrupção. Criei hoje, mais do que eu, o grande mal que foi a nossa vida. É um problema que não nos mexemos em todas as economias com os nossos recursos, enquanto deixamos o nosso país a ter uma decisão. Daí que um olhar positivo para os acontecimentos humanos e naturais, deve levar-nos ao sonho dos patrióticos, que lutaram para a importância das nossas nações, e fazer a reivindicação se quase cinquenta anos depois temos que responder a que ele só, ou não daímos todos os dias. Por isso, irmãos e irmãs, podemos todo o que é, como todos os pais, mas uma paz que nasceu da justiça, e uma justiça que não ouve ao redor do pai. Permitei que faça o poder, mas ouve para todos, dando-lhes a um, a oportunidade de se realizar como um homem, um cristão, um homem e um cidadão. e um dos desafios do desafio do pai. Não há vida sem pão, não há liberdade sem pão, também não há paz sem pão. Ou seja, em casa onde falta pão. Todas se queixam, mas ninguém vê pra cima. As parteiras do Pão Múcio de Caderinho precisavam de trabalhar. Quando vocês, e sobretudo aqueles que caminham, que vieram de Angola e conseguiram emprego, em Portugal, sabem bem que, chovendo ou não, você entra às 8 e sai às 17 ou 18. Tendo o óbito ou não, você vai trabalhar, você falta, tem falta ou vai pra casa. Dor de dentro, dor de não sei o que, não é motivo para faltar. Mesmo em como, às vezes, é possível levar a mão de só um momento. Então, para que, veja que, definitivamente, você precisa, de cuidar do meio dos outros. E isto, deve ser uma aprendizagem, nos diga a ajudar, para a qual voluntária no triângulo do país. Poder ajudar a mudar a nossa neutralidade. muito porque pensa a preguiça, aos públicos, ao desleixo, às justificações, para se não trabalhar. e muita gente, quando vê os recursos públicos ou de comunidades privadas, todo o lado da empresa, no fundo, todos querem ser empregados, e para convencer o mesmo Estado, mas nunca se compreendem. Deus, no mandato da criação, foi claro, explícito, para todos, crescer e multiplicar. Isto é fácil. Mas foi mais adiante, encher e dominar a terra. A nossa falta é esta mentalidade, esta consciência predominante a terra. Olho para o bolo. Um milhão e duzentos e quarenta e sete mil e setecentos quilômetros por anos. Olho para o bolo. Um milhão e duzentos e quarenta e sete mil 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 e sete mil. Olho para o bolo. Olho para o bolo. Se um é um bolo, portanto, o bolo, de algo que vocês gostariam, Olho para o bolo. Não tem bolo. Nem de amantes. Mas tem todas as cadas asfaltadas. Vocês passaram a ver, não? São zéia, tem morado, e tudo a ver. Mas, não dá para o bolo. Nós que produzimos isto, ainda mais nós angularos, somos gatos do dinheiro. Estão a vir por aqui. 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 Os prédios estão aqui. As boas poderíamos pôr o binho aqui. Vamos fazer o bolo. Olho para o bolo. Tem a maior parceria hídrica do mundo. Qual das maiores do mundo? Entendo. Olho para ti tem um ou dois binhos. Faltavam na torneira? Não. Nós temos a possibilidade de fazermos as maiores parragens para dar energia a cuidar da questão. Aqui. Tem mais? Não. A energia não falta. Então. A pergunta que temos que lhes fazer, a dizer, é, a, 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 Aqueles empreendedores, capacidade de fazer o melhor para o nosso tempo. Nós temos tudo em negócios novos. Eu sempre digo que quando eu estou sobrador, dei tudo, me dá bons olhos e me deu tudo. Só que o erro, o que eu digo, já me disse que eu já não sei o que mais. Ou seja, acabamos com o seu, muito faiosos. Muito faiosos, mas pouco confundidos na parte. Nesse sentido, nesta busca de paz, nós temos de voltar ao sonho daqueles que lutaram para a liberdade. Para termos o sonho, não mais dormido, mas realizado. Para realizar o sonho, não precisa acordar. Não precisa estarmos mal para podermos dar os nossos poderes. Tudo ainda está nas nossas mãos. Nesse país, apesar da crise que vive, é ainda sustentável. E ninguém o vai mudar se não nós não. Por isso, nessa jornada mundial, rezemos pela nossa terra. Rezemos e voltemos como pequenos e fazer mais e melhor. Em ver as experiências dos outros, que não têm nada ou grandes recursos, mas conseguiram criar esta habilidade no bem-estar, porque os seus cidadãos, precisam de nós aprendermos também, a criar, a partir da nossa própria casa, o melhor que há para nós. Qualquer povo, a nação, prioriza os seus cidadãos, dando-lhes o melhor do que há e se sobrar do que há para nós. Continuamos a sonhar, mas se precisam apontar para um país melhor, que mais saia da justa cooperação e da justa totalidade do bem. Uma palavra de abençoamento aos jovens do que estão no tratamento médico. O senhor consome e dê a lei com as nossas mãos. Uma palavra para os jovens imigrantes, que nos empolgam a buscar os melhores condições de vida, de trabalho e de qualidade existencial. Abrega, o povo viria a vontade interna e a bocânia, a tira que estão a conhecer. Ele é prazer sempre que é possível olhar para a traga, para os jovens, o sonho da nossa casa não teve o praia. Mesmo não voltando, ajudem a desenvolver o país, colaborando com o agradecimento das vozes caminhas que dá a ficar. Uma palavra também de além da nossa diplomacia aqui. Sabemos quanto não é fácil fazer a diplomacia dos nossos estados. Deus abençoe o nosso trabalho aqui. Seja sempre a luz dos nossos caminhos. E todos juntos, continuamos a viver a jornada mundial da juventude com alegria nossa. Que nasce da fé, com alegria do meu povo, e com alegria da festa daqueles que se amam e se querem bem. É um barrio que sim de Deus. Aplausos. 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 Aplausos.